Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massatera! Nós somos milionários agora! Muito obrigado a vocês, eu não seria ninguém sem vocês. Vocês são esse um milhão, não é não? É, com certeza. Nenhum de nós seria ninguém sem eles, né? Um milhão de unicórnios? Um milhão de unicórnios. Galera, o negócio é o seguinte. Convidei essas duas pessoas pra estar aqui no primeiro vídeo comemorativo de um milhão. E hoje, pra começar, eu quis o Luan e a Marina. Marina é uma das minhas melhores amigas que eu amo de paixão. A Marina começou comigo desde o início no YouTube. Um dos primeiros vídeos eu liguei e falei Ma, quero fazer meu canal, você topa? O Luan, eu também gosto dele muito, gosto dele de paixão muito. Ele é muita gente boa, meu amigo também. Quando eu fui gravar com você, você fez uma promessa. O meu vídeo de um milhão vai ser eu e você fazendo um desafio, você fala ok? Ok. Ok, tá fechado. Régua. Então dê um milhão aqui no canal, o desafio que eles toparam, o desafio que eles mandaram a gente vai fazer. Demorou, demorou. Galera, vale o que vocês quiserem, escreve aí o desafio que vai dar um milhão. E se for pintar o seu cabelo de rosa? Uai, e se for pintar o teu? Que sacanagem, cara. Mas eles escolheram uma cor exata? Eles não, quem escolheram foi eu. Qual é a cor? Fala aí, mano. Ele defende algum... Deixa eu ver? Nossa. Calma. Meu Deus. Tadinho. Pera aí, deixa eu completar pra saber. Ai, meu mundo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, ai. Um milhão, um milhão. Um milhão. Um milhão. Filha. Que massa, cara. Ó, você agora tá ruivo, Luan. Galerinha, então pra começar o vídeo eu quero falar uma coisa pra vocês. Aqui nesse canal não tem mimimi. Combinado é combinado, fechado? Aqui não é pinta mesmo, rapaz. Eu quero uma promessa dos dois. Batendo dois milhões vai ter outro vídeo de nós três juntos e com um desafio pra Marina também. Combinadíssimo. Combinado, Luan? Combinadíssimo. Capricho. Rumo aos dois milhões. Uh. No vídeo de hoje nós vamos fazer um smooth challenge. Smooth challenge. Smooth challenge. Você sabe o que é isso? Claro. Smooth challenge. Smooth challenge. Por favor, tragam os ingredientes. Nós temos mortadela, banana, mostarda, creme de alho, iogurte de morango, pomodoro. Tem evento depois, né? Tenho. E ovo. Um milhão do canal não poderíamos fazer um outro vídeo que o tema não fosse o canal. Espero que além de meus amigos vocês sejam meus fãs e assistem os vídeos. Porque senão cada erro vai ser um ingrediente a mais. para o ímpar pra ver quem começa. Para. Impa. Tá bom. Eu. Você começa. Se você errar, vai colocando no teu copo. E aí depois você vai tomar uma vitamina. Nossa. Então já que a gente foi de trabalhinho. Ah, você também deu o alinho. Bacana. Obrigado. No meu canal, por a gente estar sempre entre amigos e os meus amigos ser um pouco famosos como vocês. sempre fica na capa de Globo.com ou algo assim. Às vezes sempre fica na capa. Às vezes todos os dias. Qual foi o primeiro vídeo polêmico do canal? Opção A. 15 curiosidades de Bruna Marquezine. Opção B. Eu nunca com Grazi Massaferi e Rafael Uckmann. Opção C. 15 curiosidades de Marina Rui Barbosa. Ó, eu acho que é a B. Acertei? Qual cantor ainda não gravou no meu canal? Opção A. Paula Fernandes. Opção B. Wesley Safadão. Opção C. Tiaguinho. O ingrediente. Ah, o ingrediente. Ah, voltou o alho aqui daí então. Não, o alho já acabou. Vamos colocar o alho ali. Iogurte. Ah, foi. Ah, Luan. Ah, ela merece. É o primeiro. Tem um monte de ruim ali ainda. Eu acho que é a B. Qual? Wesley Safadão. Filha da... Qual vídeo é o mais visto do canal? 15 curiosidades de Marina Rui Barbosa. 15 curiosidades de Larissa Manoela. Uhum. Ou 15 curiosidades de Maísa. Qual é o ingrediente dele? Eu acho que ele vai errar, tadinho. Mostarda é bom. Mostarda é legal. Mostarda é gostoso. É bacana. Qual? Eu acho que é o dela. Não é. Larissa Manoela. O meu é o segundo mais visto. Você é o segundo? É o dela. Eu nunca é o segundo mais visto. Hum, que delícia. Mostardinha. E depois põe água? Como é que vai beber isso? Marina. Qual youtuber ainda não gravou no meu canal? Cosselo, Kéfera ou Luba? O que é isso aqui? Wasabi. Obrigada. Muito obrigada. Letra A. Cosselo. O Cosselo foi no meu canal. O Luba não foi ainda. Fica triste, cara. Ui. Cheira. Sai lágrima do meu chão e cheira. Vem cá, e você não tem pergunta. Legal, muito legal. O aniversário é meu. Lua. Qual top model ainda não veio no canal? Bela Hadid, Kendall Jenner ou Candice? B. Qual é B? Kendall Jenner. Acertou. Não tinha escolha do ingrediente. Mas tá, acertei então. Então vou tirar a banana. Porque você que perdeu bola. Nossa, que péssimo. Qual é o escolho? Mortadela, né? Mortadela. Marina. Qual foi o primeiro casal a vir no meu canal? Bota no liquidificador. Ela não errou ainda. Pra que você já pôde essa mortadela? Ele já tá contando que eu errei. Qual desses três casais já vieram? Qual foi o primeiro que veio? Sabrina e Duda. Cauã e Mariana. José Loreto e Débora Nascimento. Cara, eu acho que José e a Débora. Joga. Lua. Qual vai ser o ingrediente do Lua, Marina? Ovinho, pra voz ficar boa. Melhor ainda. Ou seja, tá uma merda. Não, pra voz ficar melhor ainda. Quem eu ainda não beijei no meu canal? Letra A, Kéfera. Letra B, Christian Figueiredo. Letra C, Ted. Tag. Nossa, acerta tudo. Por que não acerta tudo? Eu sou foda. Marina, qual história que as pessoas contaram no meu canal é falsa? Opção A, que a Xuxa perdeu o bebê com 11 anos. Opção B, que a Tata Werneck perdeu o bebê com 11 anos. E opção C, que a Isis Valverde perdeu o bebê na praia. Tata Werneck com 11. Tata Werneck com 11. O errado era a Isis Valverde na praia. A Isis Valverde perdeu o bebê na praia. Atenção, bem devagarzinho. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Muito nojento, Marina. Nossa, ridícula. A hora que fala para, eu paro. Chega, né, amigo? Tá bom, né? E o deles é um estardo. Você foi bem, parabéns. Obrigado. Parabéns. Galerinha, assina o canal, comenta, cutuca, dá like e já pode começar a falar agora qual que é o desafio que vocês querem de 2 milhões para a gente fazer. E no próximo desafio, eu também participe. Já sei, com 2 milhões e meio, você faz um desafio para mim. Tá bom, beleza. 2 milhões e meio, um desafio vai ser para mim, que eles vão bolar. E com 3 milhões, eu volto a fazer um desafio para vocês. Fechado? Fechou. Fechou. Canta, vou virar assim uma música para a gente. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja para o povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Chega de mimimi, Marina. Chega de mimimi. Ai, que nojo. Ah, ele tá feliz, tá mexendo no negócio. É delicioso. Ai, que nojo. 1, 2 e... Tchim, tchim. Putz, cara. Veio aqui, ó. Tchim, tchim. Não vou no dedo. Não, 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 não. Não vou no dedo. Não, não, mano. Vai tudo. Não vem. Ai, que nojo. Vou vomitar, Marina. Falou, galera. Falou, galera. Tchim, tchim. 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 Tchau.